Uma solução incrível do Enem. Agora é o Enem 2020, prova amarela, PPL, segunda aplicação. Muitas pessoas, para quem não sabe, às vezes tem algum problema na hora da prova, né? Ou cai a luz, alguma coisa assim, aí acontece a segunda prova. E aí tem os caras que estão presos também, eles ou elas, que fazem a prova também. Vamos lá. Questão 91. Gralha do Cerrado Cianocrax cristatelius. É uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado, plumagem azul escura, parte posterior do pescoço e gargantas pretos, barriga e ponta das caudas brancas. Alcança até 35 metros, centímetros, perdão, 35 metros é um dinossauro, né? 35 centímetros de comprimento. A espécie onívora come de tudo, né? E sua ampla dieta inclui frutos, insetos, sementes, pequenos répteis e ovos de outras espécies de aves. Ornitologia brasileira, Helmut Sik, sou fã, grande Helmut Sik, né? Além das características morfológicas do animal, a descrição da Gralha do Cerrado diz respeito a seu... Bom, nesse livro aqui do Helmut Sik, eu tinha ele desde os 7 anos de idade, um grande zoologo alemão que viveu no Brasil, né? Ornitologia brasileira. Do que está se referindo o texto, hein, galera? O que o texto está falando? Da vida dessa Gralha, desse animal, importante na natureza. Está dando as características de alimentação? Tá. Está falando que ele come de tudo? Tá. Então, o que eu vou marcar? Nicho ecológico. Por que não é habitat? Porque não está só falando do local onde ele vive. Por que não é ecótono? Não está falando da fronteira do bioma que ele vive, tá? Nível trófico. Não está falando só da alimentação. Está falando de características do corpo desse animal, certo? Ecossistema. Não está falando do ecossistema em si. Não está falando só do Cerrado. Então, a única resposta correta é nicho. Nicho quer dizer a função desse ser vivo. Tá. Qual é a função? De fonte de alimento, tipo de alimento. Tipo de alimentação. Como é que ele vive? Qual é a predação dele? Quem que ele preda? Então, ele preda ovos de outras aves. Dá também características do seu biotipo, tá? Características corporais e alimentares. Basicamente, isso é nicho ecológico. Qual que é o meu nicho ecológico? Sou professor, transmitindo conhecimento pra vocês. Passando o bisu da prova. As táticas pra você ir bem na prova do Enem. Beleza? Então, tá aí. Vamos lá, Brasil. Mais uma questão, então. D de Dinamarca. Questão 92. Então, segunda aplicação. Prova amarela. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, meus queridos. Em um grupo de roedores, a presença de um gene azão, determina indivíduos com pelagem na cor amarela. O que você vai escrever aí no teu caderno? Azão. Cor o quê? Amarela. Desse animal, certo? C de cor, né? Cor amarela. Desculpa a minha letra tremida aqui, que é a minha mesa digital aqui. Ela treme. Então, vamos lá. Não sei por quê. E azinho, quando em dois alelos, são dois genes, não tiver assim, ó, azinho, azinho, é cor preta. Vai ser o indivíduo preto, tá? Pelos pretos. Então, vamos lá. Entretanto, em homozigose, é letal. Então, já vamos escrever aqui que é homozigoto. Ele tá falando que o azão, azão, em homo, homo é igual, certo? Homo é igual. Então, veja aí. Quando tiver homo, a, azão, azão, ou quer dizer que vai ser um grupo letal. Ele não vai sobreviver. O embrião vai morrer dentro da barriguinha da mamãe ratinha lá, tá certo? Então, vai morrer. O azão, azinho, o que vai acontecer? O azão, ele vai dominar a expressão da cor do azinho. Então, o amarelo será dominante em relação ao preto. A pelagem preta, tá? Cor preta do pelo. Tá falando dos pelos. Beleza? Antigamente, colocava o acento circunflexo. Agora não põe mais. Então, a cor preta, ela é dominada pela expressão do amarelo. Então, o amarelo domina o preto. Então, vai ficar que cor aqui? A cor é amarela. Essa cor que a gente chama de fenótipo. Que é aquilo que eu vejo. Fen é visão, certo? O gene tá aqui. Então, aqui é o genótipo. São genes. E aqui é o fenótipo. A expressão final. E se for azinho, azinho, vai ser a pelagem preta. Então, cor do pelo, preto. Tá bom? Então, vai ser assim. O azão, azão, vai morrer. Então, a gente vai descartar isso na proporção. Beleza? Então, com base nessas informações, considere o heredograma, que é a árvore genealógica de uma família de roedores. Quadradinho, animal macho com pelo amarelo. Quadradinho com bolinha branca, né? E a bolinha branca aqui, animal fêmea, amarelo. Quadradinho e bolinha com rachurado de preto. Vai ser o quê? Animal macho, quadrado. Animal fêmea, bolinha. Todos ambos com pelagem preta. Então, vamos lá. Qual a probabilidade na próxima ninhada do casal de roedores, que está representado na figura, pelos números 7 e 8? Ele está falando do 7 e do 8. Tá? Nascer uma fêmea de pelagem amarela. Aqui está a fêmea que a gente está procurando aqui. Beleza? Como é que eu vou descobrir quem são esses pais? Quando tiver a bolinha totalmente pretinha, pintada de preta, é azinho, azinho. Eu tenho aqui azinho, azinho. Aqui é a azão, azinho, com certeza absoluta. Azão, azinho, com certeza absoluta. Por que você tem certeza absoluta, professor? Porque o azão, azão não nasce. Ele é letal. Então, o roedor morre. Morre, tá bom? Então, não pode ser a traço aqui, que seria azão, azão ou azão, azinho. Aqui eu só tenho uma possibilidade, azão, azinho. Então, todos os branquinhos aqui serão azão, azinho. Tá? Azão, azinho. Pais, azão, azinho. Tá? E aí, espera-se que tenha uma fêmea. Então, para o gênero, a probabilidade de ser macho ou fêmea, que é o gênero, é sempre metade. Um em dois possíveis. Vezes. Então, vamos agora fazer a representação aqui do sete. que é um roedor macho casando com uma roedora fêmea, certo? E aí, olha que beleza. Vai ter uma filha, uma fêmea. Tá? Uma fêmea. Ok? Então, vai ser azão, azinho. Cruzando com azão, azinho. Gerando azão, azinho. Então, ele já está te avisando aqui quem vai ser a filha. Então, vamos fazer o cruzamento aqui para a gente ter certeza. Azão com azinho vezes azão, azinho. Aqui é a mãe, ratinho mãe, ratinho pai. Beleza? Quais são, então, aqui, ó. Grupo parental. A F1, primeira geração. Azão com azão. Chuveirinho, ó. Tá? Azão, azão. Azão com azinho. Depois, azão, azinho. Por que que não é azinho, azão? Porque a gente tem que padronizar. Você não vai achar que são coisas diferentes. Fica azão, azinho. Tá? Então, aqui, ó. E aqui, por último, azinho, azinho. Tá? Encontrei, então, as possibilidades para os filhos desse casal. Um ratinho macho, uma ratinha fêmea. A gente já sabe que o azão, azinho, azão, azão vai morrer. Então, aqui, ó. Está morto, ó. Morte. Então, eu não contabilizo esse como um filhote viável. Ok? Então, quem são os amarelos? Azão, azinho. Então, os dois são amarelos. Então, eu vou encontrar dois amarelos. Aí, vou colocar dois pontos aqui para ficar mais bonitinho, ó. Azinho, azinho, a gente já sabe que vai ser o quê, ó? Preto. Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Um preto. Seja ele fêmea ou macho, tá? Beleza? Como eu já sei que a probabilidade de ser macho ou fêmea é metade, eu vou multiplicar. Regra do E. E, quem que eu quero? Ele está pedindo amarelo, ó. Pelagem amarela. Então, vai ser duas. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Uma, duas, três. Então, dois terços. Dois vezes um é igual a dois. Dois vezes três. Ó, multiplico aqui, ó. Dá seis. Divido tudo isso por dois. Quanto que eu tenho aqui simplificando, então? Um terço. Beleza, galera? Matou a questão. Show de bola. 33% aproximadamente. Então, a resposta correta é B de Brasil. Aê! Brasil, vou escrever de azul, porque o Brasil nunca vai ser de vermelho. Deus me livre, hein? Sempre azul, Brasilzão, ó. Ah, Brasil com azul e verde. Bom? Brasil, vou escrever de azul e amarelo aqui, ó. Olha aí que beleza. Brasil. Maravilha. B de Brasil. Opa! Aqui, ó. Verde e amarelo. Azul, verde e amarelo. Brasilzão. B de Brasil. Vamos lá, Brasil. Vamos levar a sério esse país, né? É isso aí. Vamos lá. Patriotas. Eu sou um patriota. Brasil, acima de tudo. Vamos lá. Selva. Amazônia é nossa. É isso aí. Vamos lá, então. Primeira e segunda questão resolvidas, né? Vou fazer agora uma pausa para tomar o meu... Galera, voltando então, ó. Questão 94 agora. Comendo minha uvinha aqui para dar bastante glicose no cérebro, né? Vamos lá. Algumas décadas surgiu no mercado medicamento que provocava perda de peso por inibir a ação da lipase, enzima que quebra gordura, tá? Que atua no intestino na digestão de gorduras. Um pesquisador com o objetivo de avaliar a eficácia do medicamento decidiu medir nos pacientes a quantidade de gordura nas fezes e de triglicerídeos, um dos produtos da digestão das gorduras, no sangue, mantendo então sempre a mesma dieta nos pacientes, fez as medidas antes e depois da administração do medicamento. A figura apresenta cinco resultados possíveis. Quadradinho gordura nas fezes, gordura nas fezes depois, triglicerídeos no sangue antes, triglicerídeos no sangue depois. O efeito esperado do medicamento está representado no resultado... Ó, galera, vamos lá. Por lógica, você deve esperar que a gordura das fezes aumente, certo? Porque vai inibir a quebra de gordura, para não ir para a corrente sanguínea. E eu vou esperar, então, ó, eu vou esperar que a gordura vai aumentar nas fezes e eu vou esperar que os triglicerídeos no sangue depois diminuam, tá bom? Por quê? Porque o medicamento está atacando a lipase, que é uma enzima que quebra a gordura, certo? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro caso aqui, ó, pretinho tem a gordura nas fezes. Aí, em seguida, aumentou. Está dentro do esperado? Ok. Até aqui, beleza. Cinza, triglicerídeos no sangue antes. A gente espera que tenha muito antes e pouco depois, ó. Diminuiu? Diminuiu. Por enquanto, a 1 está dentro do esperado. Já vou dar ok aqui, certo? Vamos ver se tem uma que tem a melhor performance. Talvez seja isso, certo? Ó, na 2, o primeiro caso, a gordura nas fezes antes está alta. E aqui diminuiu. É o esperado? Não. Então, já descarto a 2. Na 3, a quantidade de fezes aqui é menor e aqui é maior. Então, está ok. Por enquanto, ok. Nesses dois quesitos, beleza. Aí, ó, triglicérides no sangue está mais baixo e aqui mais alto. É o esperado? Não. Logo, eu descarto 2 e 3. Entenderam a lógica da questão? Você dá uma pausa e lê de novo, se você tiver alguma dificuldade, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos analisar 4. Espera-se que a quantidade de gordura nas fezes seja menor e depois maior. Aqui já não está o esperado. Logo, a 4 está descartada. E análise dá 5. Um menor número de fezes no início, maior depois, ok. Nesses dois quesitos está ok. Mas aqui, ó, está igual, ó. Quantidade igual de gordura, não é o esperado. Então, a única que resta aqui, o efeito esperado desse medicamento, que bloqueia a lipase, é termos um aumento na gordura nas fezes, porque ela não é degradada, e uma diminuição da gordura no sangue. Logo, a resposta é letra A de amor, tá? Número 1. Beleza? Fechamos aqui a questão. Vamos lá, galera. Pulamos agora para a questão 99. 99, então. Vamos lá. As leis brasileiras de regulamentação das atividades pesqueiras destacam a importância da preservação de vegetais hidróbios, vivem na água, pertencentes ao fitoplâncton. Plâncton que boia, fito é planta, algas e plantas. Esses organismos raramente são citados quando o assunto é a preservação da biodiversidade, mas desempenham um papel ecológico fundamental. ICMBio, né? Esses organismos devem ser preservados por quê? Transferem o oxigênio do ar para a água? Certa quantidade, sim, mas por que eles têm que ser preservados? Não é só pelo oxigênio. É por estabelecer a cadeia alimentar. B, mantém a temperatura da água estável? Não. C, competem com algas que são tóxicas para os peixes? Também não. Diretamente, não. Aceleram a decomposição de matéria orgânica na água? Não muito. E letra E, estabelecem a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos. Então, a resposta correta é letra E de Eberhardt. Então, lembrem que são considerados o quê? Produtores. É ou não é? Se liga aí, galera. São chamados produtores. Que vão servir de alimento para os consumidores primários. Beleza? Secundários e etc. Eu não vou escrever todos para não perder muito tempo. Então, secundário, terciário e aí vai. Até para os decompositores, ok? Então, aqui é secundário e aqui é terciário. Tá bom? Consumidor. Consumidor, né? Consumidor, primário, secundário e terciário. Então, tá aí, ó. Resposta correta. Eita, professor! Vou me sair bem no Enem. E de... Eita, nós! Vamos lá! Bora lá! Vamos para outra questão. Questão 100. Protocolo de Montreal. É um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Galera, quem estiver estudando mesmo, falou CFC, nem perde tempo com o texto, já vai direto e preservar camada de ozônio. Então, é uma das suas recomendações. É a redução da utilização de substâncias propelentes, como CFCs, clorofluorcarbonos, em aerossóis, desodorantes, né? E aparelhos de refrigeração, geladeira. Essa recomendação visa... Refrigeração também é ar-condicionado. Essa recomendação visa preservar o quê? Camada de ozônio, uma questão direta. Ou sabe ou não sabe. Ah, evitar chuva ácida, não. Prevenir a inversão térmica, não. Porque a inversão térmica é ligada à diminuição da temperatura e à poluição em grandes cidades, normalmente. Controlar o aquecimento global, também não. Impedir a formação de ilhas de calor, não. A relação é a camada de ozônio, que protege os seres vivos dos raios ultravioletas do Sol. Então, é uma camada que envolve o planeta Terra. Uma camada atmosférica, tá? Na troposfera lá, que tem ozônio, O3. Então, ela vai evitar que a radiação ultravioleta passe aqui. Então, ela vai barrar os raios ultravioletas que vêm do Sol. São nocivos, tá? Então, óculos escuros da Terra. Beleza? Maravilha. Letra C de caramba, professor. Canadá. Entendi. E vamos que vamos. Questão 102. Devido à sua ampla incidência e aos seus efeitos debilitantes, a malária é a doença que mais contribui para o sofrimento da população humana da região amazônica. Vamos lá, Brasil. Região amazônica. Brasil. É nosso. 66% da Amazônia é nosso. Ninguém tasca aqui, não. Além de reduzir os esforços das pessoas para desenvolverem seus recursos econômicos, capacidade produtiva e melhorarem as suas condições de vida, prejudica a saúde da população, é isso mesmo, e o desenvolvimento socioeconômico da região. A pessoa fica doente, não trabalha direito. Epidemiologia da malária, no município de Belém do Pará. Revista paraense de Medicina. Essa doença constitui um sério problema socioeconômico para a região citada, porque provoca febres constantes e intermitentes associadas à fadiga, dores de cabeça que afastam doente em suas atividades. Por que que não é? Ah, professor, alterações neurológicas em raros casos. Pode levar à morte, que causam crises epiléticas, tornando o doente incapacitado para o trabalho. Não é generalizado isso. Por isso que não é a A. Pode acontecer isso, mas é um dos efeitos raros da malária. A malária mesmo, ela é caracterizada por febres intermitentes. Tá bom? D, B de bola, diarreia aguda? Não. Isso aí são vermes e protozoários da água. Explosivas, né? Essa é boa, hein? Tá errado. Deixa o doente dias e impossibilidade. A diarreia normalmente é causada por protozoários e vírus e bactérias que ficam em água parada. E letra C, então, a gente já viu. Febre constantes e intermitentes associadas à fadiga, dor de cabeça que afetam o doente. E outra, a pessoa sua demais e tem tremedeiras. Ela fica meio incapacitada para trabalhar. E tem gente que trabalha assim mesmo. Índios também. Imunossupressão, diminuição da imunologia, da defesa do corpo, que impossibilita o doente de entrar em contato com as pessoas. Não é verdade. Isso não corre. Letra E, infecção viral? Não. Malária é protozoário. Malária causada pelo protozoário chamado plasmódium. Tem quatro tipos. Plasmódium vivax. Plasmódium falciparum. Plasmódium malária. E plasmódium... Agora eu esqueci o outro. Mas os três principais são esses aqui, tá bom? Então, vivax, falciparum e malária, tá bom? São os principais. O que eles vão fazer? Eles vão atacar as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Que atacam o fígado. Então, vão atacar o fígado. O órgão afetado é o fígado. E aí vão gerar toxinas no sangue e vão causar febre. Então, a caracterização da malária é a febre. Ela pode ser terçã, quartã, de dois em dois dias. 48 e 48 horas. Ou 72 e 72 horas, tá bom? Então, tá aí. Esses são os casos mais graves da doença, tá? No Brasil, a gente não tem tantas... Praticamente, não tem casos fatais. Mas na África, muitos casos fatais, tá? E por isso, lá a população tem uma defesa natural. Ela tem hemácias. As pessoas têm, então, uma defesa natural, por seleção natural. Ela vai ter, então, hemácias em forma de foice. Que é a doença... Anemia falciforme, né? Então, tem muitas pessoas que são resistentes à malária na África. E isso é uma defesa natural. Mas ela causa uma doença, uma fadiga constante, tá bom? 104, os impactos ambientais das usinas hidrelétricas são motivo de polêmica, tá? Nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. A hidrelétrica é uma boa oportunidade para gerar energia elétrica. Porém, ela causa impactos ambientais, que é o reservatório de água, né? Que vai inundar áreas florestais. Embora, usualmente, relacionadas ao conceito de energia limpa, ou associadas à ideia de sustentabilidade, essas usinas... Então, é isso aí, galera. Então, causa, então, impactos, né? A ideia de sustentabilidade. Essas usinas podem causar vários problemas ambientais. Destaque a proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação a outras. ocasionando a perda de diversidade das comunidades de peixes. Ictiofauna. Ictiofauna, comunidade de peixes do local. Em um primeiro momento, as mudanças na composição dessas comunidades devem-se a alterações nos habitats causados pela construção das barragens? Com certeza. Quem que... Ó, você tá... Tem uma região lá, na Amazônia, por exemplo, tem só floresta, certo? Beleza? Lá, uma floresta virgem, ok? Aí precisa ter energia, que é ter uma cidade em volta. Sei lá, Porto Velho, né? Dando um exemplo aqui, Porto Velho. Então, você tem uma cidade que precisa de energia, ok? E aí você tem que fazer o quê? Uma barragem aqui pra gerar energia. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai inundar essa região. Essa região vai ficar inundada, tá? Ela, em vez de... As florestas, então, vão ficar aqui embaixo, inundadas por água. Vai ter, então, a produção de uma barragem aqui pra gerar o quê? Energia elétrica que vai pra cidades. Beleza? Então, a primeira coisa, alteração dos habitats. Tá muito claro, não tenho como negar isso. B. A poluição das águas por substâncias liberadas no funcionamento da usina, a usina é limpa. A usina, ela só vai girar uma turbina que vai gerar, então, uma diferença de campo magnético e aí vai gerar energia elétrica, indução eletromagnética, certo? Então, B tá errado. C. Aumenta a concentração de CO2 na água produzida? Também é, mas em forma geral vai ter alteração dos habitats. E essa floresta aqui, que tá submersa, ela vai liberar metanos. Quando as árvores vão apodrecer, vão liberar o CH4, que é o famoso metano. É o mesmo gás que sai da gente todo dia. Tá bom? Metano. Quando você peida, você libera metano, ok? D. Tô falando assim, logo pra vocês entenderem. D. As mulheres têm o horror de fazer isso, né? As mulheres não fazem isso. Só os homens. Brincadeira. D. As emissões de gases de efeito estufa pela composição da matéria orgânica submersa. Tem esse porém. Só que isso demora anos pra acontecer. Até apodrecer, no primeiro momento, é a alteração no habitat. Aqui, ó, a D é uma pegadinha. Muita gente deve ter colocado essa. Pegadinha do Enem. Quem disse que o Enem não tem pegadinha? Essa aqui é uma delas. E letra E. Há o impacto nas margens da barragem em função da pressão exercida pela represa. Não. Aí a barragem é feita de concreto. Então aí já é feita pelo homem, então não vai ter grande impacto ali. O grande porém dessa questão é a alteração do habitat desses seres vivos. No caso aqui, os peixes. Há uma modificação. Isso aí negado. É benéfico pra sociedade? É. Tem que ter escolha. É melhor você não ficar no tempo das cavernas, tendo energia, e ter energia e viver num mundo moderno. Tá bom? Então tá óbvio aí. Também tem muito mimimi ecológico. A gente tem que tomar cuidado, senão o Brasil vai ficar pra trás e os outros países como a Europa, os países da Europa, da América do Norte, do Japão, mudaram o mundo, mudaram a sua natureza e estão ricos hoje. A China e a Índia estão indo pro mesmo caminho. A Austrália também. Então a gente também tem que alterar um pouco a natureza pra viver bem. Se a gente não fizer nada disso, a gente vai viver no tempo das cavernas, né? Vamos lá. Questão 106. O termo atenuação natural é usado para descrever a remediação passiva do solo e envolve a ocorrência de diversos processos de origem natural. Alguns desses processos destroem fisicamente os contaminantes, outros transferem os contaminantes de um local para o outro ou os retém. Considere cinco propostas em estudo para descontaminar um solo, todas caracterizadas por atenuação natural. Diluição, adsorção, que é uma forma de absorção, né? Dispersão, volatilização, que sai voando essa substância, né? Pro atmosfera. E biodegradação, bactérias que quebram isso e geram compostos menos poluentes. Qual dessas propostas apresenta a vantagem de destruir contaminantes de interesse? A vantagem está aqui, ó. Sim, biodegradação. Não tem nem o que comentar. Questão fácil e de elefante, de Eberhardt, tá? Então, biodegradação, bio é vida, degradação por seres vivos, normalmente bactérias, né? Que vão destruir um elemento tóxico e vão gerar produtos assimiláveis menos tóxicos. Então, tá aí a questão moleza. 108. Essas questões têm que acertar, tá, galera? Descarte inadequado do lixo é um problema que necessita ser solucionado urgentemente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 25% dos municípios brasileiros dispõem adequadamente seus resíduos para regulamentar essa questão, o projeto de lei 4.162, 2019, que institui o marco regulatório do saneamento básico, foi feito isso, uma grande, uma coisa muito importante, né? O Brasil tem só 40% da água tratada, é uma vergonha, né? Isso nos últimos 40 anos, fizeram estádio de futebol, fizeram Olimpíadas, a Copa do Mundo, e esqueceram de fazer o principal, que é o saneamento básico. O Brasil ainda está no século XIX, nessa área, né? Estabelecer um prazo de até 2024 para que todos os lixões existentes no Brasil sejam transformados em aterros sanitários, entre outras providências. A medida aponta no texto, apontada, né? A medida apontada no texto é necessária porque, vamos lá, qual que é a medida? fazer o saneamento básico, o tratamento da água. Tratamento da água, galera, é isso aí que quer dizer saneamento básico. Tirar os contaminantes, as doenças da água, tá? Os seres vivos que causam doenças. Então, tratamento de água. Nesse quesito, o Brasil está muito atrasado em relação ao resto do mundo. Brasil, Índia e China estão atrasados. A China está ganhando mais dinheiro agora, né? Está conseguindo fazer o saneamento básico. O Brasil e a Índia estão atrasados. Tá bom? Então, a medida apontada no texto é necessária porque a poluição causada pelos aterros sanitários, e aqui está também estabelecendo, então, que acabe com os lixões, existentes no Brasil. E passem a ter o quê? Aterros sanitários. O que o aterro sanitário faz? Ele vai tratar bem o lixo, principalmente a matéria orgânica, e o chorume. Chorume é o líquido que sai do aterro, tá? Então, o aterro sanitário é aquele que vai tratar esse líquido que sai de cemitérios e de aterros de lixo. Então, o aterro sanitário. O chorume é aquele líquido que fica no lixo, que a gente já viu, que fede, né? Então, ele tem que ser tratado também para evitar que ele contamine as águas subterrâneas. São chamados lençóis freáticos. São as águas subterrâneas. Então, se a pessoa faz um poço d'água para beber água perto de um lixão, ela corre risco de vida, tá? Então, vamos lá. Poluição causada por aterros sanitários é reduzida pela impermeabilização do solo. Então, a primeira medida é colocar uma lona impermeável, materiais asfálticos impermeáveis, para evitar que esse líquido desça até os lençóis de água subterrâneas, certo? E fazer o tratamento do churume. Então, eu já respondi para vocês. Resposta, letra A, de amor. A, de Áustria, Alemanha, Austrália, beleza? Por que que não é B, professor? Galera, por que que não é B? Criação de aterros sanitários viabilizará o reaproveitamento da matéria orgânica. Um líquido desse, dá para reaproveitar o gás dele para fazer energia, mas não todo ele, tá? Dá para adubar, mas nem tudo. Não é o principal problema analisado. O problema é a poluição das águas subterrâneas. C, construção dos lixões envolve um custo. Claro, custo ambiental, custo de manutenção, mas aqui, a gente está dando a solução. O que que é bom? Por que que é bom fazer, então, o aterro sanitário? A letra A responde, não a letra C. Não é só o custo, problema ambiental. Problema da água, do solo, que fica poluído. D, nos lixões não há possibilidade de separação. Tem possibilidade de separação, sim. Dá até para gerar energia elétrica com o gás metano que é liberado, tá? O CH4, dá para queimar ele e gerar energia elétrica. Bom, a D está errada também. E a letra E, de Eberhardt, as áreas dos lixões desativados poderão ser imediatamente usadas para plantação? Não. Se você imaginar uma bateria de um celular que está descartada no lixão, ela vai contaminar a longo prazo essa área. Então, ela tem que ser descontaminada, tem que ser retirada. Tá bom? Então, é importante, então, a resposta mais plausível aqui é a letra A. Então, está respondida a 108. A 115 é aquela questão papum, né? Leu, respondeu. Então, vamos lá. Questão 115. As plantas, em sua fase de crescimento, necessitam de grande quantidade de carbono, sequestrado pela fotossíntese. O que é sequestro carbono? CO2, é retirado da atmosfera, mais H2O, que é a água, nas raízes das plantas. vão formar C6H12O6, que é a glicose e outros carboidratos, frutose, tá? Esse é o sequestro CO2 que a gente está falando. Vai liberar a partir da água, da hidrólise da água, né? Da quebra da água, fotólise, né? Então, vai liberar, na verdade, é fotólise, né? A luz vai quebrar a água e vai liberar oxigênio. mais a água metabólica que vai ser formada. Essa é a equação da fotossíntese. Todo aluno que vai prestar o Enem, ele tem que ter essa fórmula de cor e salteado, tá bom? Tem que estar aqui muito bem organizado. E para você balancear, basta colocar o número 6, ó. 6, 6, e 6. Tem livro didático que coloca 12, aqui, né? Mas eu coloco 6 em tudo, aí você não tem como errar, tá? O sequestro de carbono pelas plantas é aumentado reciclando o papel, só o papel? Não, né? Mantendo intactas as florestas nativas? Se eu manter intacta, a quantidade de CO2 é a mesma, vai ficar igual. O sequestro de CO2 vai ser o mesmo, porque a floresta está parada lá, né? C, não vai mudar, 0 a 0. C, aqui está dizendo o sequestro de carbono é aumentado, olha a palavra-chave, fazendo o replantio das áreas degradadas. Se eu replantar as plantas de uma certa região, eu vou aumentar, o sequestro, vai diminuir a quantidade de CO2 ali? Vai, porque as plantas vão querer mais CO2, elas vão começar a crescer, e vão captar mais CO2 no ambiente. O sequestro, que é a diminuição do CO2, vai aumentar, certo? Então, eu só posso ter como resposta a letra C. Já é minha resposta, mas vamos ler o restante que vocês gostam de saber o resto, né? D, evitando a queima de madeiras e áreas de floresta? Beleza, isso é bom, claro que tem que evitar, só que aí é 0 a 0, não vai aumentar, tá? Então, não pode ser a D. E, porque ele está pedindo para aumentar esse sequestro, tem que aumentar o número de plantas do local, para aumentar quem? Aumentar a fotossíntese, esse é o bizu, essa é a dica, o macete dessa aula. E letra E, galera? Substituindo a madeira de bens duráveis por materiais alternativos? Ok, isso é bom, mas vai ficar 0 a 0, certo? Não vai alterar. E aí, a letra C que vai aumentar. Então, está aí respondida a questão. 116, vamos lá, para mais uma questão. Está acabando, mas vamos lá, tem muita coisa, hein? Eu achei essa prova do PPL bem mais fácil que a primeira aplicação, galera. A irradiação e o sucesso evolutivo das angiospermas, plantas com sementes e frutos e flores, né? Estão associadas à ação de animais que atuam na polinização de flores, principalmente os insetos. nessa relação os insetos foram e ainda são beneficiados pelo alimento, o alimento do fruto e do néctar das flores. Néctar também vai ajudar a alimentar. E as folhas também, que são comidas pelos insetos. Para as angiospermas, as flores também, né? Para as angiospermas, essa coevolução foi vantajosa por... Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui uma flor. Bom, você tem aqui uma flor, ó, vista de cima, né? Florzinha, né? Uma flor. E aqui, ó, a parte de dentro e o néctar aqui em volta. Outra florzinha aqui. Aí, vamos dizer que ela tem uma corzinha um pouquinho diferente, ó. Ela tem uma pequena variação aqui, assim, tá? Aí, vai atrair também os insetos da mesma forma, beleza? Mas, vamos dizer que elas são da mesma espécie, tá? O que vai acontecer aqui? Vamos dizer que tem uma joaninha aqui, ó, um besourinho aqui, ó. Um besourinho que vai se alimentar aqui dessa plantinha, ele vai voar, aí ele vai pegar o pólen, ele vai se contaminar aqui com o pólenzinho da planta, vai ficar cheio de pólen, tá cheio de pólen, ó. Pólen, por isso que chama polinização. Aí, ele vai polinizar outra planta, entenderam o que que chama polinização? Legal, né? Então, ele vai vir aqui o besourinho, ó, e ele vai se misturar com essa outra, outra pólen de outra planta. Aí, vamos dar uma corzinha mais amarelada aqui, ó, pólen um pouquinho diferente. Vamos dizer que aqui é um gene azão, azinho, e aqui azinho, azinho, certo? Então, ele vai misturar geneticamente essas plantas. Então, ele vai aumentar, o que que vai aumentar? aumenta a variação genética ou a variabilidade genética. É pra isso que é a função. Quando você vê uma abelha, não vai querendo destruir a colmeia da abelha, não. São importantes. O fazendeiro, o agricultor sabe da importância das abelhas. Por isso que a gente não deve ficar matando abelha que não tem ferrão. Elas são benéficas, viu? Principalmente as que não tem ferrão, né? Então, vamos lá. Para as angiospermas, a coevolução é vantajosa porque reduz a ação dos herbívoros? Não. Reduzir a competição interespecífica? Também não. Aumentar sua variabilidade genética? Exatamente. Isso que a gente quer, galera. Aumenta a variação dessas plantas, ó. Aqui eu tenho flores diferentes, né? Com a genética um pouquinho diferente. A flor A e a flor B. São da mesma espécie, mas tem variações de cor. Tá bom? Isso cria o quê? Uma maior variabilidade de genes. O DNA dela vai ficando mais variado. Tá bom? Pela reprodução, ó. Aqui no caso, reprodução sexuada. Ela vai ser ajudada pelos polinizadores. Isso é um conceito muito importante que vocês têm que gravar. Vira e mexe, cai no Enem. D. Aumentar a produção de grãos de pólen? Não. O que vai aumentar é a planta. Depende da fotossíntese. E. Depende da quantidade de sol, se está no verão, no inverno, tá? Não depende dos polinizadores. Isso aí. E. Aumentar a independência da água? Aumenta. Mas não é especificamente a coevolução aqui que está se relacionando então com a variabilidade de genes. Não da independência da água. Ela já é independente da água. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Mais uma questão. Agora, para aí. Dá uma lidinha, tá? Sempre faz a pausa e vamos ler. Algumas espécies de tubarões, como o tubarão branco, o tubarão martelo, são super predadores da cadeia alimentar subaquáticos. Aquática subaquática, seus órgãos do sentido são especialmente adaptados para a localização de presas e até mesmo a quilômetros de distância. Eu adoro essa cena. Pesquisadores americanos trabalhando com tubarões e squalos verificaram a capacidade de detecção e captura de presas por esses indivíduos e é diminuída quando eles encontram expostos campos magnéticos gerados artificialmente na água. Considerando-se os órgãos dos sentidos típicos desses animais, que tipo de receptor afetado no experimento? Então, vamos lá, galera. tem muitos pesquisadores que estão trabalhando na obtenção de... Olha só que bacana, hein, galera? Na obtenção de tubarões que tenham... Tubarão visto de cima, hein? Tá bom? As forças armadas dos Estados Unidos, muitas tecnologias são repassadas para o ambiente civil, né? Então, existem naturalmente nos peixes e nos tubarões, que são peixes, né? Campos elétricos que são emanados pela sua linha lateral, que fica aqui, ó. São nervos que ficam nas laterais desses peixes, no caso aqui os tubarões, tá? Que formam os campos elétricos. Quando existe uma presa que chega perto desse campo, tan, 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 né? O tubarão já vai atacar esse peixinho aqui, esse outro peixinho que vai entrar nesse campo elétrico. Aí a detecção da presa. Mas muitos mergulhadores gostariam de ter o quê? Um repelente que vai formar um campo magnético, norte e sul, que vai neutralizar, vamos dizer assim, esse campo magnético, esse campo elétrico. Então, o campo magnético que vai interferir nesse campo elétrico, certo? vai anular a recepção dos sentidos elétricos. Então, qual é o receptor aqui no caso? Foto? Foto é luz, né? Não é o caso. Fotoreceptor? Não. Mecano, mecânico, de toque. Você tocar o animal ele vai te reconhecer, certo? Eletrorreceptor? Exatamente esse. Então, a resposta está aqui, ó. Eletrorreceptor. Então, esse experimento vai tentar anular o eletrorreceptor, tá? Eletrorreceptor do tubarão, que é o tutu. Tutubarão. Beleza? Tutu! Tam, 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 tam. Tá bom? E aí, é um bastão, eu já vi até naquele canal, né? Discovery Channel, né? Mostra lá um bastão que ele cria um campo magnético, uau, uau, que vai anular o campo magnético do tubarão. Isso é muito importante para evitar acidentes. No futuro, talvez, em Recife, lá em Pernambuco, eles vão criar uns bambuzinhos, umas redes com esses campos magnéticos que vão anular, então, os tubarões-tigres lá que atacam as pessoas, os turistas. Então, isso tem uma importância muito grande nesse estudo. Então, a resposta é a letra C de Canadá. Termorreceptores de calor? Não. Também não. Também não. Também não. Quimiorreceptores? Bom, os tubarões têm as ampolas de lorenzine, né? São quimiorreceptores. Só para você ter uma ideia, o tubarão-martelo, ele capta uma gota de sangue a um quilômetro de distância no mar. Mas não é disso que a questão está falando, né? Estão falando, então, dos órgãos, dos receptores elétricos da pele do tubarão, tá bom? Então, letra C, essa belíssima questão, para mim, a questão mais bonita da prova. E agora, vamos lá, vamos detonar nessa questão também, né? A 121. Tentinha, né? Que eu não cansei. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Então está aqui, galera. Ah, não gravou, né? Tem que gravar de novo aqui, ó. Então as tintas anticrustantes, tá? Essas tintas, a partir dos anos 60, apresentavam, então, uma formulação para o tributil estanho, TBT, uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, que se acumula na cadeia alimentar, afetando principalmente os moluscos. No quadro estão apresentadas cinco cadeias alimentares contendo moluscos nessas cadeias. Vocês considerem a concentração do tributil estanho, que é o TBT, substância das mais letais do mundo, né? No início da cadeia é a mesma. Elas têm a mesma quantidade, tá? Cinco cadeias. Aonde que eu vou encontrar o maior nível trófico aqui de moluscos? Ó, eu encontrei mexilhão, que vai ser consumidor primário, ó. Tipos de molusco, quais são? Mexilhão, tá? Vocês olham no Google, ó. Concha bivalve, que no caso aqui seria a ostra. Gastrópode, que é o caracol, tá? Polvos e lulas. Então, onde que você vai encontrar isso? Olhando a primeira, tá no consumidor primário. Na segunda, eu vou encontrar o molusco aqui, ó. Em C3. Consumidor terciário, ó. Produtores P. Consumidor primário. Segundo nível trófico. Consumidor terciário. Terceiro nível trófico. Consumidor terciário. Quarto nível trófico. Consumidor quartenário. Quinto nível trófico. Consumidor quintenário. Sexto nível trófico. Aqui na terceira, eu vou encontrar em C2, a ostra do mar, tá? Quatro. Cianobactéria larva de equinodermo. Camarão. Lagosta. Lula. Consumidor quartenário. E por último, quinto item. Cianobactéria protozoária. Esponja do mar. Estrela do mar. Peixe e polvo. Vai ser o último. Então, ele vai ter a maior quantidade de tributil estanho lá, que é a substância que foi analisada. O gabarito oficial colocou como letra D. Eu não concordo. Eu coloquei a resposta como letra E de Eberhardt. Tá bom? Faz uma pausa na questão. Tenta fazer sozinho. Tá bom? Eu vou até aqui apagar a marcação pra vocês, tá? Pra vocês terem também a questão original. Tá bom? Eu acho que muitos de vocês já pegaram a questão todinha arriscada. Tá? Aí vocês tentem fazer de novo. Tá? E vai ajudar vocês a criarem a análise dessa questão. Tá bom? Por conta própria. Eu vou apagar tudinho. Tá bom? E aí vocês vão fazer apagando, parando o vídeo. Faz aquela paradinha. Beleza? E aí vocês têm, então, a possibilidade de analisarem com calma essa questão. Tá bom? Eu fiz ela rápida, na tora mesmo, como seria na prova. Eu não fico alisando aqui não, gente. Eu faço menos do jeito que eu faço na prova. Todo ano eu faço a prova, né? Então aqui, aí você já sabe a questão como a gente já respondeu. Tá bom? Mas é sempre bom você analisar com calma os itens aqui, tá? Pra você entender mesmo. Questão 1, 2, 3. 123. Na tentativa de explicar o processo evolutivo dos seres humanos, Em 1981, Lynn Margulis, ou Margulis, propôs a teoria endossimbiótica. Endossimbiótica. Após ter observado que duas organelas celulares se assemelhavam a bactérias em tamanho, forma, genética e bioquimicamente. Ou bioquímica. Acredita-se que tais organelas são descendentes de organismos procariontes que foram capturados por alguma célula vivendo, né? Aí ela passou a viver dentro dessa célula aqui, né? Bom, é importante a gente saber isso. Continuando então. Vivendo em simbiose, vida em comum. Tais organelas são as mitocôndrias e os cloroplastos. Mitocôndrias responsáveis pela respiração aeróbia, tá? E os cloroplastos responsáveis pela fotossíntese. Então, mitocôndria, função respiração celular. Anota aí no teu caderno. Cloroplastos, qual é a função? Foto, síntese, produção de oxigênio e de carboidratos a partir do CO2 e água. A gente já viu nessa análise de prova hoje. Que podem ser multiplicar dentro da célula. A multiplicação dessas organelas deve-se ao fato de apresentarem o que? DNA próprio? Ribossomos próprios? Membrana duplicada? Código genético diferenciado? Não, né? Aqui eu já vou negar. Não existe código genético diferenciado. Maquinário de reparo do DNA? Também não. O que vai gerar a característica fundamental? O que uma célula tem? Uma célula vegetal, ela vai conter o quê? O núcleo, as organelas. E vai conter o quê? Mitocôndria. Parece uma baratinha, né? Mitocôndrias. Vamos dizer que isso aqui é a raiz de uma planta. Peguei a planta aqui, estou analisando uma celulazinha dessa raiz, tá bom? Só que ela fica exposta ao ambiente, vamos dizer, que recebe luz do sol para fazer cloroplasma. Tá bom? Uma raiz aérea, uma raiz que fica recebendo a luz do sol. Eu vou melhorar aqui. Vamos falar que é uma folha, né? Melhor. Não tem problema. Vamos falar que é uma célula de uma folha, tá bom? Fica melhor assim, ok? Para não ter nenhum problema didático aí com vocês. E aqui eu tenho o cloroplasto, que é uma organela, que a gente já sabe que ela vai fazer o quê? A fotossíntese é responsável por produzir oxigênio, ela vai liberar oxigênio e carboidratos, açúcares. A mitocôndria vai fazer o quê? Ela vai usar o oxigênio para quebrar carboidrato. Para gerar o quê? Energia. Ela é a central elétrica, vamos dizer assim, né? De produção de energia, né? Responsável por produzir o quê? Energia. E a fotossíntese é responsável por liberar oxigênio e produzir energia armazenada na forma de carboidratos. Tá bom? E por que ele se reproduz sozinho? Por que ao longo da evolução, as células englobaram mitocôndrias que eram bactérias, tá? Por isso que são chamadas de procariontes. Bactérias aeróbicas. Que retiram oxigênio e geram energia. E elas têm DNA próprio. Então a resposta correta é A. Tanto o cloroplasto quanto as mitocôndrias vão ter, então, ó. M de mitocôndria mais cloroplastos vão ter DNA próprio. Cada uma delas com o seu DNAzinho. Então aqui a gente chama de DNA mit. E aqui de DNA cloro, tá? DNA cloro. Tá? Então cloroplastos e mitocôndrias eram bactérias que foram englobadas. Uma cianobactéria aqui que deu origem, então, aos cloroplastos. Mudaram pra sempre a evolução, né? Geraram as plantas e as algas. E as mitocôndrias que geraram, então, energia nas células. E então aí teve a origem das células eucariontes. Então elas têm organelas com DNA próprio. Tá bom? Com características de DNA de bactérias. Não tem núcleo, tem o DNA disperso nessa organela. E não tem membrana dupla. Interessante demais. Esse é um fato interessante. Então não é ribossomos próprios. que diferencia elas da multiplicação. Nem membrana duplicada. Código genético não é diferenciado. Ele é o mesmo. Funciona da mesma forma pra gerar proteínas. O DNA vai codificar os RNAs. E vai gerar proteínas específicas com os genes. Então a mitocôndria e os cloroplastos têm genes dentro lá do DNA. Tá bom? O maquinário de reparo é o mesmo. Também das células normais. Ditas normais, né? Bacterianas, que são as procariontes. E as eucariontes. Só que isso tem pequenas diferenças. Tá bom? E aí por que que se multiplicam sozinhos? Exatamente porque tem DNA o quê? Próprio. Seriam como seres vivos dentro de outros seres vivos. Por isso vivem em simbiose. Todas as células dos seres humanos têm mitocôndrias, galera. Tá? Algumas exceções só não tem. Mas a maioria tem. Tá bom? É muito interessante essa questão. E aí a última questão aqui, a 125, a penúltima, né? Algumas espécies de bactérias do gênero pseudomonas desenvolvem-se em ambientes contaminados com hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos você vai lembrar de quem? O mais conhecido deles é o petróleo. Tá? O gás natural também. O carbão também. Carbão. Carbão. Gás natural. São os hidrocarbonetos. Pois utilizam essas moléculas como substrato, comida, né? Para a transformação de energia metabólica. Em energia metabólica. Esses micro-organismos são capazes de transformar o octano, que é a gasolina, em moléculas menos tóxicas. Tornando o ambiente mais propício para o desenvolvimento da fauna, dos animais, e da flora, as algas e plantas. Essas bactérias, que comem petróleo, poderiam ser utilizadas para recuperar áreas contaminadas com petróleo. Hidrocarbonetos você lembra que é petróleo, tá bom? Hidrocarbonetos. Isso aqui é um hidrocarboneto? É um componente que tem carbono na sua constituição, tá? E hidrogênios também ligados a ele, tá bom? Então ele é formado por CH. CNHN. Ou seja, um número de carbonos ligados a um número lá de elementos de hidrogênio, ok? Basicamente, hidro... Então, hidrogênio, né? Hidrogênio. Hidrocarbonetos, carbonos. Pesticidas? Não. Lixo nuclear? Tem bactéria que degrada, tudo isso. Gás tóxicos? Não. Metais pesados? Não. Aqui é específico. Falou hidrocarboneto. Então a resposta é letra A. De amor. Tá bom, galera? Ufa! E agora a última questão, né? Estou até meio sem ar aqui. Sentado, né? Estou falando. Mas com muita alegria de passar essa informação, essas questões pra vocês, viu? Um anatomista vegetal, na questão 129, examinando os tecidos de uma espécie de angiosperma, que são plantas com frutos e flores, com flores, né? Evidenciou a presença de epiderme com cutícula fina, aerênquima bem desenvolvido, então as células que recebem ar, epiderme com cutícula fina, feixes vasculares. Mas quem são os feixes vasculares? Chilema, que transporta água. E floema, que transporta seiva elaborada. Carboidrato misturado com água. Beleza? Estômatos na face superior. Eu já vou desenhar pra vocês aqui que tipo de ser vivo é esse. As vitórias régeas, né? Aqui, ó. Planta aquática, né, gente? Tem até uma raizinha aqui embaixo, ó. Aqui fica captando água. Aqui é o caso da Vitória Régia. Pode ter até dois metros de circunferência, gente. Planta gigante, vive na Amazônia. Em outras regiões também. Muitas plantas, até no Pantanal acho que tem também. Tá bom? Em que local pode ser encontrada essa vegetação? Esse vegetal. Em área de restinga? Não. Não. Restinga é perto da areia do mar. Ah, solo arenoso, luminosidade, mas não é o caso. Em um ambiente aquático? Tá aqui, ó. Acabou. Questão direta. Não sabe ou não sabe? Como é que você chegou a essa conclusão, professor? Primeiro que ela não precisa se defender muito de ambiente seco. Então, a cutícula é fina. A erênquima bem desenvolvida. Então, tem celulazinhas aqui, ó, que recebem o ar, ó. O ar, ó, o oxigênio aqui, né, do ambiente. Então, é um ambiente aéreo. Então, a água tá aqui embaixo, certo? No rio ou no lago. E ela recebe, então, células viradas pra cima. Feixes vasculares pouco desenvolvidos. Então, ela não precisa de muita água. Então, eu já sei que aqui o ambiente é rico em quê? Água. Tá cheio de água em volta. Se ela tem pouco vaso condutor, você já pode saber que é um ambiente extremamente hidratado. Estômatos na face superior. O que são os estômatos? Estômatos são boquinhas que recebem o CO2 e liberam oxigênio pra atmosfera. Se esse estômatos tivesse virado pra baixo, a água ia atrapalhar esse processo. Então, os estômatos, que são mini estruturinhas em forma de boquinha, assim, ó. Por isso que recebem o nome de estômatos. Cheias de potássio aqui em volta, ó. São chamadas células guarda, tá? Que tem grande quantidade de cloroplastos. Eu vou pintar aqui de verdinho, ó. Então, na vitória régea, estão voltados pra cima. Com a liberação de oxigênio e a entrada de CO2, tá? Você tem que lembrar que isso aqui é microscópio. Não dá pra ver a olho nu. Microscópio. Tá bom? Na ordem de micrômetros. Dez a menos seis metros. Tá bom? Bem pequititinho. São boquinhas microscópios. Orifícios, tá? Buraquinhos. E aí, C. No cerrado, ambiente com solo pobre e nutrientes, sujeito a queimadas? Não. A planta é aquática mesmo. Em floresta? Também não. Em afloramento rochoso? Muito menos. Então, a resposta é B de Brasil. Brasil! B de Brasil, nosso país maravilhoso. Pena que é corrupto ainda, né, gente? Tá diminuindo, tá melhorando. Então, tá aí, galera. B, um grande abraço a todos. Espero ter respondido o máximo de questões. E não é que tem mais uma questão? Peraí. Uê! Uuuu! Calma, gente. Tem mais uma questãozinha aqui. 107. A última. É pesadinha essa prova, hein? A quantidade é que gera o cansaço. Uma atividade que vem crescendo e tem se tornado uma fonte de renda para muitas pessoas é o recolhimento das embalagens feitas de alumínio. No Brasil, atualmente, 95% dessas embalagens são recicladas para a fabricação de outras... Bom, galera, para terminar então essa aulinha, né? No Brasil, atualmente, mais de 95% dessas embalagens são recicladas para a fabricação de outras. O interesse das fábricas de embalagem no uso desse material reciclável ocorre por quê? É para facilitar a produção, né, gente? Reciclagem resolve o problema do desemprego? Não. Produção de embalagens a partir de usadas é mais fácil e rápida? É, e também evita que compre novas matérias-primas. Então, vamos deixar aberto aí. O alumínio das embalagens feitas de material reciclado é de melhor qualidade? Não, é a mesma qualidade. O átomo é o mesmo, né, o mesmo produto. Compra de material para confecção de embalagens de alumínio não será mais necessária? Não. Tem mais de 5% ainda que vai ter que comprar, né? E, custo com a compra de matéria-prima para a produção de embalagens de alumínio é reduzido. Verdadeiro, tá? Nem sempre é fácil reciclar porque gasta muita energia, né, nos fornos para derreter. Não é tão rápido, pode demorar meses para voltar. Então, a correta mesmo é a letra E de Eberhardt. Galera, meu filho está aqui em volta, por isso que teve um chorinho aí que apareceu, tá? Estava brincando, aí se machucou um pouquinho, mas está bem. Então, é isso, galera. Fiquem com Deus e espero que tenha ajudado vocês na resolução dessas questões maravilhosas de biologia. Eu achei a PPL relativamente fácil, tá? Relativamente fácil, mas não achei assim tão mais fácil, não. Agora entendo que a questão, a prova foi um pouquinho pesadinha, mas no geral, em meio ambiente, foi fácil. Biologia está tranquilo, tá? Achei a prova ainda da primeira prova, um pouquinho mais difícil porque caiu Hardweinberg na outra prova, né? Na prova da primeira aplicação. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço do professor Eberhardt aqui para vocês. Bom Enem. E Enem tem que fazer com agilidade, hein? Nada de demorar nas questões, tá bom? Um grande abraço. E Enem. E Enem. E Enem. A CIDADE NO BRASIL